A DAE e a Prefeitura de Jundiaí deram início às obras de implantação de 10 quilômetros de infraestruturas de esgotamento sanitário entre interceptores e redes de esgoto para atender os bairros da região sul da cidade. São mais de 3,5 quilômetros de interceptores partindo do Terra Nova. Os moradores do Castanho, Terra Nova e Santa Getrudes serão beneficiados. São regiões que estão mais extremas no município, são regiões que a DAE não tinha atendimento até então. E nós estamos fazendo a rede de infraestrutura de esgoto na região. Estamos fazendo os interceptores e alguns trechos de rede coletora também nas vias que já são públicas. Mais de 98% da cidade conta com redes de esgoto e com tratamento em 100%. A previsão é de que esses serviços na região, que inclui os bairros Castanho, Terra Nova e Santa Getrudes, sejam concluídos em um período de 12 meses. São recursos importantes que estão sendo investidos, é uma região de expansão do município e a visão da DAE é poder dar uma melhor condição de vida para essa população. Em caso de dúvidas sobre o andamento dos serviços, os munícipes podem entrar em contato com a central de relacionamento da DAE pelo telefone 0800-0133-155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.